Quer aprender mais sobre a D810 e também sobre fotografia? Veja o meu curso da Nikon D810. Com mais de seis horas de duração, você terá acesso a todas as lições organizadas em sequência, todos os materiais extras e recursos que facilitam o estudo e a aprendizagem. Vou deixar o link desse e dos meus outros cursos na descrição do vídeo. Botão do disparo O botão do disparo fica no centro do mecanismo de ligar e desligar a câmera. Para tirar uma foto, aperte esse botão até na metade e depois aperte-o até o final para tirar a foto. A cada foto tirada, será registrado um ciclo. A câmera tem uma vida útil estimada entre 200 mil ciclos. Ela poderá durar mais ou durar menos do que esse valor. Esse número é importante no momento de comprar uma Nikon D810 usada. Antes de comprar, pergunte ao vendedor quantas fotos foram tiradas. Existem softwares que leem as informações de uma foto tirada pela câmera e informam a quantidade de fotos que já foram tiradas por ela. Se a câmera estiver próxima de 200 mil fotos, talvez não seja interessante comprá-la. O tempo gasto pela câmera para se tirar uma foto quando o botão de disparo é acionado é de 0,042 segundos. Esse é um dos menores tempos gastos por câmeras desse tipo. O botão de disparo possui duas camadas para serem pressionadas. Ao apertá-lo levemente, se a câmera estiver no modo de economia de bateria, ela ficará ativa. Com a câmera ativada, ao apertar o botão de disparo sem tirar a foto, você irá acionar o sistema de autofoco e o sistema de medição de luz. Isso poderá ser alterado, mas é assim que ela vem configurada de fábrica. Ao pressionar o botão de disparo até o final, a foto será tirada. Se você não soltar o botão completamente, a câmera ficará com o foco e a medição de luz acionados, prontos para a próxima foto. Ao soltar o botão de disparo completamente, a câmera perderá o foco e a medição de luz que estavam registrados antes. É bom saber que a câmera entra no modo de economia de energia entre 8 a 10 segundos. Para ativá-la, pressione levemente o botão de disparo. para ativá-la. 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 Obrigado.